Com os pés no chão, se perder o foco no ideal acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam acaba sendo só mais um O lugar ao sol só se alcança a quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja em coletivo Ae, 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 tem que incorporar o personagem, então nós vai ter ginga E hoje eu vou matar vocês no flonerso da capitinga E ae, olha só, não falo grosa, porque cê tá ligado que eu te mato e é só um dedinho de brosa Que eu vou ficar tranquilo, cê sabe como é Sua cara faria de madioca e não vai tomar uns café Porque pra mim cê é boroca, sua cabeça tá tão pálida quanto massa de tapioca E ae, olha só, cê tá ligado, meu irmão Cê vai ganhar no dia que o mar vira sertão Você tá com o CC e a ideia é franca Agora eu entendi o porquê do asa branca Asa branca, se ligar que a gente não brinca Você que hoje veio com a maior caxinga Vai tudo bem pra tapioca, se ligar que é sem chacota a aldeia Te dou um tapa, cê volta pra oca Até porque te explico, eu que vou na fé É uma rima, sempre vai falar que ele é o pajé Mas te explico, se liga, sempre é gays Represento os brasileiros, eu sou índio, cê não passa de português É português, a rima Agora eu chego aqui e eu te quero, cê vai até virar minha fã Como eu sou português e o Brasil é minha nação E o Brasil é o país de máxima vigilização Já era, até gritei e voltei o ar Me desculpe, é que eu grito muito só para me cessar Cê tá lá até de fita do sessão, né meu chegado Você sai com o apito, molinha capturado Deixa que eu tô capito, seu taca eu tapito Cê não entendeu, cê até fala caxinga, capito Cê é a fala da caxinga e pode panela o moleque Não é do Ceará, eu prefiro o Cearepes Aê, que eu sei que o moleque um dia vai voltar Troca o beat que eu viro agora, raciocina Sessenta, sessenta, calma, mais trinta, mais trinta Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Ságuer Eu quero ver, eu quero ver Ságuer O suave vira um beat, vai virar saia, Jim Fica tranquilo, hoje eu vou causando fim Cê pode até falar, tá impressionada, camarada Presença de palco, isso não tem na sua quebrada Já é, mas faz o básico Cê sabe que com o básico, esse MC basicamente é trágico Não dá, é comigo, se liga no caminho É porque eu tô com os comicuzão, batendo nos comicuzão Tranquilo, a gente é sujeiradelo Fazendo o verso que é louco, procura lá cima Enquanto você tá procurando o nego Tranquilo, quer falar de caxinga, proceder Na batalha que ia ser tão, tão clichê É falar da minha quebrada, eu imo todo dia É lógico, ele acha que asfalto vai fazer cidadania Mas tudo bem, se liga que agora, mano, eu desfalco Na minha quebrada, nunca tem palco Até porque eu te explico Se liga que essa é a luz, a gente rima assim Mike Pitch, pique o Santa Cruz Então gola sua boca, se liga meu irmão, seu sequela Eu rimando, te ganho até a capela Já você, se liga agora, aliado Ele fala a palavra igual e você vai ser decapitado Até porque eu te explico Se liga, sejam com arroz, eu me garanto sozinha E aí eu mato esses dois Desse jeito, só pra te faria Não grita que o que ela fala aqui é hipocrisia Não tem palco na quebrada, te faltou ideia Tinha você no colão afirmando que não tinha plateia Então, cê sabe o que cê fala E ele é português e é índia Agora uma coisa que não abala Cê é muito vaidosa, eu dou conselho O português confunde a sua mente Te presenteando espelho E aí, é complicado mesmo na moral Isso quando cê pensa que é um bem material É catinga, é forró, e agora não balança E eu vou matar vocês com a minha fala mansa Ave Maria, vocês vão escolher os dois melhores Certo? Desse round, os dois melhores Barulho para as rimas Quem começou? Refel começou, Refel começou Barulho para as rimas do Refel Levisque WM Refel foi o melhor dos dois Dos três aqui Entre Levisque e WM Levisque WM Levisque passou, certo? Agora vem Big Mike Vem, vai, 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 vai Vem, geral, cadê? É só o cidio mais pesado da tribo que Sem nem ser batalha Isso é batalha Só o cidio mais pesado da tribo que Sem nem ser batalha Isso é batalha Isso é batalha da aldeia Infelizmente cê acaba ela com a sua cara feia Aí não adianta, não honra no microfone Cê é um Big Mike, chamo de um dos grande homens Grande homens vão falar Um vagabundo que vive largado no sofá Agora eu vou explicar seu vacilão É cara feia por cara feia É fome de informação Aí eu vou falar o seu paspalho Deitado no sofá cansado Que é doze horas de trabalho E aí, cê tá ligado na moral, tá manso Se cê não sabe a trabalhador tem direito a descanso Ei, só que cê não entende, otário Por isso que agora eu falo que é salafário Sabe por que eu te explico, seu otário O trabalho é ócio O pensamento nunca garante um salário Aí, eu tô ligado até no sofá Mas esse cara é fraco agora, ele veio a falhar Não adianta, cê é fraco comigo, você tá pala É que o talento é o cubo, eu tô treinando naquela sala Demorou, deixa eu explicar Meu mano, eu vou falar agora aqui nessa pilha Descansa mais uma hora aí, trabalha doze Pros mesmo trouxa que vai lá e tira mil da sua família Tira mil? Da minha família pode ir pra Mas o bagulho que ela disse agora aqui eu vou te explicar Aí, o pensamento não é salário, você sobra Pra quem não tem pensamento pra trampa é massa de manobra Beleza, só que essa é a intriga Fala de todo mundo, odeia o Cris O Greg que sempre foge da briga Mas se o bem, seja de falar, esse é o papel Cê não é bom, mas rima, se garante com o Refel Salve Tisilas Barulho para o Refel Alvarenga Levisky e Big Bang O que você quer do Levisky e Big Bang? Big Bang e Levisky começa Demorou, demorou, demorou Aí, aí Te explica esse abate Hoje na batalha você toma um chocolate Tá muito bem, te explico que eu prospero Me chame de Nescau Que hoje eu tô 2.0 Não, Nescau É Todd, perde a linha É Todd, que fala feio e fica cheio de bolinha Aê, na moral Cê tá ligado Cê entende porque sabe que o Nescau é qualificado Demorou, é tipo Todd Só que eu vou rimar num bagulho equipador Não é papo de Todd É que nós é verdadeiro Verdadeiro, não é Todd Só que eu vou rimar num bagulho equipador Ei, pode pá Aê, aí mano Então vamo fazer a rima que chega e já destaca Fazendo a gastação Tá ligado que ataca Você nunca vai honrar a bombada É fácil a mina falar que é Todd Gostar sua postura de faca Oh, Azul Eu te ganho até fazendo move Todo o negócio que não dá pra fazer Até uma vaca que mais mais que você Aê, cês grita Isso é cultura Depois dessa mesma filhada Vai me reclamar de mal postura E aí, é complicado mesmo A ideia é fraca Cê luta pela feminista E assume aqui que cê é vaca Sou eu que fecho, eu que fecho Tô miga lá, tô miga lá, tô miga lá Tô miga lá, tô miga lá Eita danado Terceiro 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 Você rima bem Mas quer fazer bonito Você tá disposto a falar qualquer merda Só pra arrancar grito Falar que é sapatão E que é vaca na moral Depois ela reclama de conduta pessoal Pelo amor de Deus Sabe que agora eu explico na levada É falando, mano, que eu tô aqui pelos meus Emício ruim sem te puxar argumento Da batalha passada Mas tudo bem Da batalha passada Ela acabou de acontecer Mas cê não sabe falar merda Por isso cê tá assim Ela tenta fazer intercalada Na pegada A cara dela sai engraçada Porque a rima é ruim Rima é ruim Se liga que é expulsão Na batalha passada Eu falei que eu sou sapatão Pelo amor de Deus Esse que é o momento Onde você aqui arruma argumento É por isso que eu te falo E tá contente Aqui o MC fala no palco Vai ficar gravado Pelo e pra sempre E aí Cê tá ligado na função No fôlei média Aqui o MC tem que honrar a reputação Honrar a reputação não Essa é disciplina Eu honro hip hop E tô honrando a minha rima Sabe por que eu te explico A sua rima é feia Por isso que cê fala Tem hip hop A minha rima é feia Mas ela é cravo Eu prefiro ter minha rima feia Do que rima ter duas palavras Então Essa rima é uma falsete Essa rima agora não adianta ter falsete Rima de duas palavras Essa é levada Mas o que adianta Rima muito E no final não dizer nada Pelo amor de Deus Essa que é levada Cê acha que rema bem Porque faz intercalado Pausas a batalha Epa Para o parazimador Nefél Neviske Nefél e Amarengas Passaram Certo